Belina Mamã Mas evita me olhar pra eu não perceber Se você já não me ama, me diz logo agora Eu só não quero surpresas na última hora, fica agora Sempre existe amor, olhe bem pra mim E me diz enfim que soltei Sempre existe amor, olhe bem minha mão E me diz então que me quer Alta Frequência começando E temos um prazer inenarrável de receber aqui Um cara que fez história nessa cidade e tá de volta Tirou o Belina Mamão da hibernação Meu amigo Anderson Lagal, seja bem-vindo, cara! Obrigado, Arthur, obrigado pelo convite Uma satisfação enorme Mesmo de longe, de Portugal, na Europa Eu sempre acompanhei o programa na medida que possível Através das redes sociais Inclusive vários amigos meus já participaram do programa E eu fico muito feliz de ter sido convidado E poder contar um pouco da nossa história aqui Que massa, cara! Que massa! Seja bem-vindo aqui ao programa Legal você estar aqui em Natal Legal você ter colocado o Belina na pista novamente Estou vendo aí que vocês estão tocando No momento em que estamos gravando esse programa Ainda vão rolar alguns shows Quando a gente está gravando esse programa No fim de fevereiro Quando está prevista a sua viagem de volta para Portugal, Anderson? Olha, nas próximas duas semanas Dia 11 de março eu retorno para a Holanda Devo passar lá quatro dias E pela primeira vez vou realizar uma espécie de um objetivo meu de anos Já morando há seis anos em Portugal Eu sempre tive vontade de fazer um longo circuito de trem Então chegou a minha vez Eu acho que da Holanda eu devo ir para Bruxelas Bruxelas, Luxemburgo, Paris, Madrid, Lisboa E chegou na minha cidade de origem Onde eu já resido há seis anos Que é Faro, no Algarve, no sul de Portugal Então o planejamento para as próximas semanas São esses Então antes dessa viagem Se você aí que está assistindo o programa Estiver vendo na semana de estreia Fique de olho Que vai ter show de Belina Mamão na cidade E é imperdível A banda é incrível E cara, vamos falar Antes de chegar no Belina Mamão Vamos falar do seu início Na música Gostaria de saber A casa em que você nasceu De onde veio o amor pela música De onde veio sua veia musical Tinha algum músico na família Tinha nasceu rodeado por discos Como foi essa história? Não, cara A minha história é bem curiosa Eu sou filho único de mãe solteira Minha mãe é educadora E eu sempre estudei em escolas religiosas Ao longo do meu Por volta dos meus 16 anos Eu fui estudar no Objetivo Eu tinha sido reprovado numa matéria no Salesiano E lá eu inseri alguns músicos E foi daí onde surgiu O envolvimento mais direto A princípio eu queria Almejava tocar baixo Eu senti um colega lá No primeiro ano do colegial Chamado Wendel Camarão Que era um grande baixista Eu conversava com ele Cara, me ensina a tocar baixo Eu quero aprender a tocar aquela música Do Titã, Smart Aí teve um dia que ele me chamou Do ensaio Aí eu peguei o baixo Cara, não desenvolvi nada Aí eu sentei na bateria Aí de prima eu já comecei a tocar a música Ele disse Cara, esquece o baixo Vai tocar a bateria Então assim Aí comecei a tocar bateria Me matriculei numa escola Que no início da década de 90 Chamava-se TOC Que ficava ali em Petrópolis E comecei a estudar bateria Estudar mesmo De uma forma mais técnica Aprendi a ler Partitura Tive vários professores Ferrinho Que na época era a bateria Da banda Terríveis Eri Velton Chegou a tocar com o João Gomes E os caras me ensinaram A ler a partitura da bateria Então o instrumento Que eu mais estudei Por incrível que pareça Foi a bateria Então assim A minha primeira banda Foi uma banda no início Da década de 90 Chamada o Jajazz E a gente ensaiava Na casa do Flávio Rezende Que fica ali Mãe Luiza A casa do bem Sim, a casa do bem Eu tocava bateria na banda E tocava umas músicas De Bob Marley O nosso vocal na época Eu não conseguia cantar em inglês Eu já fazia cursos de inglês Então o nosso inglês Está muito capenga E teve uma hora Que eu comecei a tocar A bateria e cantar E algumas músicas Eu não conseguia fazer isso O cara Não, vai cantar Que é melhor Aí chamamos o André Trace Para fazer bateria E eu fiquei só cantando Então foi aí Onde nasceu O legal vocalista Que massa Que massa Que massa Essa primeira banda O Jajazz Essa é a novidade Para mim Estou vindo pela primeira vez Eu vim morar aqui em Natal No início dos anos 2000 Eu não peguei o Jajazz Mas vamos fazer uma listagem Das bandas Pelas quais você passou O Jajazz A formação era Michele Regis Olha só Michele Regis Michele Regis Foi minha primeira parceira De banda Junto com O André Trace Da banda Brigitte Perel Uma banda das antigas Aqui em Natal Aí tinha o Andrew Foi esse Que logo viu Que eu não tinha aptidão Para tocar baixo E o Daniel Rezende Que hoje É sobrinho Do Flávio Rezende Da Casa do Bem E hoje Ele é professor de música Na orquestra Da UFRN O cara toca um instrumento Super exótico Mas na época Ele era um guitarrista Psicodélico A gente ouvia muito Led Zeppelin As paradas assim Bem malucas mesmo Que massa Que massa Caramba Que formação irada Conheço Boa parte dos integrantes E essa banda Rendeu Durou quanto tempo? Essa banda Foi quando eu debutei Assim Numa primeira apresentação Profissional Que foi lá na Ribeira Quando Nós vivíamos Aquele fomento Aquela ameaça Da revitalização Da Ribeira Vários bares lá O Blackout E a primeira casa Que eu me apresentei Profissionalmente Foi o Bimbos Do Alexandre Gurgel Alexandre Bimbos Que é um dentista Que também tem Uma inquietude Artística É um músico Artista plástico Faz algumas instalações E é empreendedor Alexandre já teve Vários bares em Natal Já teve Como é que eu posso me lembrar Teve um que era muito famoso Que agora eu não estou lembrando Do nome Que era um retorno Da cena alternativa Na Praia do Meio E ele montou O Bimbos Então a primeira apresentação Que eu fiz profissionalmente Foi no Bimbos Na Ribeira Na rua Doutor Barata Abrindo pra banda Funk Focus Do Binegão Que massa Que massa Isso foi Você lembra o ano disso? Cara Isso eu acho que era 90, 91 A gente estava muito motivado Assim Pela 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 inovação Do Chico Sainz Na época o Chico Sainz Vinha aparecendo E a gente aqui de Natal Ganhou meio que Uma injeção De ânimo Tipo assim Pô a gente pode cantar A nossa cidade Com o nosso sotaque Então assim Uma grande influência Pelo menos pra mim Uma das maiores Foi o Chico Sainz Ser a nação zumbi Isso me deu muita Autoconfiança Pra experimentar As coisas mais curiosas Possíveis Chico Foi um frescor Na música brasileira Sem dúvida E rende frutos Até hoje Foi O Mangue Beat Foi incrível E impactou bastante Natal Quando eu vim pra cá Principalmente Pra minha geração Os ministros do general Sentiram muito isso As bandas da época Assim O próprio O Brigitte O Brigitte Berel Que você citou O Embola Funk Também Então assim Essa galera A gente Tinha um Um frescor E se espelhava muito Assim Na cena de Recife E o Chico Sainz Ser a nação zumbi Como a nave mãe De certa forma Batia muito forte Nos nossos corações Nas nossas inspirações Inspirações E aspirações Que massa Cara Eu vou chamar o videoclipe Agora Um intervalo E daqui a pouco A gente continua Esse papo aqui Com o Anderson Legal Aqui no Alta Frequência Manda brasa Olha todo mundo Quer você Quem mandou você crescer Com esse jeito de mulher Por acaso se me escolher Eu prometo lhe fazer Tudo o que você quiser Eu prometo Garota Não seja louca não Beija pra quem dá seu coração Garota Não seja louca não Beija pra quem dá seu coração Aí dá certo Suíra Garota Não seja louca não Beija pra quem dá seu coração Garota Não seja louca não Beija pra quem dá seu coração Olha todo mundo Quer você Quem mandou você crescer Com esse corpo de mulher Por acaso se me escolher Eu prometo lhe fazer Tudo o que você quiser Meu bem Garota Não seja louca não Beija pra quem dá seu coração A violência nas escolas É um problema que precisamos combater juntos Não adianta só as escolas Se protegerem assim Contra a violência Se em casa o seu filho Se isola assim de você Converse sempre com seu filho E acompanhe suas redes sociais Com paciência, atenção e diálogo É possível vencer esse problema Vamos unir forças Pela paz nas escolas Uma campanha da Assembleia Legislativa do RN Alta Frequência De volta E continuamos o papo aqui Com o Anderson Legal Que tá na cidade Trouxe o Belina Mamão Colocou de volta na pista E tá aqui no Alta Frequência Contando sua história Cara, a gente vem falando do Já Jazz Seu primeiro projeto Anos 90 ainda Vocês tocando lá naquele Lá naquela cena massa da Ribeira Eu ainda peguei o restinho ali O finalzinho daquela cena No início dos anos 2000 E do Jazz O Dia Jazz, cara Vocês entraram e Você e o vereador Pouco para outro projeto Cara, essa passagem do Dia Jazz Foi algo bem rápido Eu tenho a impressão que eu fiz o quê? Dois, três shows com o Dia Jazz Logo, eu cursava publicidade na UNP E conheci Caio Vitoriano Os meninos ali Que hoje são publicitários Designers E na época tínhamos um zine Chamado AZ Revista Que eram publicações Sobre cultura alternativa Música O universo pop Eram revistas Assim, independentes E eu comecei a escrever Uma espécie de coluna Nessa revista Era estudante de publicidade E a gente foi uma vez Para um congresso O Erecon Salvo engano E a gente começou a criar uma história Dizendo que tinha uma banda Mas na verdade Essa banda nunca existia Era uma banda imaginária Que a gente tinha um sonho De ter uma banda E partizou essa banda Tomando uma cerveja na praia De peixe-coco Era um tiragosto de peixe Aí começou a chamar De peixe-coco E na verdade Essa banda começou a acontecer E existir no plano platônico Das ideias, né E quando a gente chegou a Natal A gente falou Vamos botar a banda para andar A gente fez uns dois ensaios Na casa de Luiz Luiz que hoje é percurso A do Sangue Blues Paulo Celestino Que é jornalista Caio Vitoriano Que tocava guitarra Eu fazia vocal E a gente fundou o peixe-coco Com músicas autorais E eu comecei Foi a primeira vez O primeiro flerte Que eu tive assim Com o Po E eu também passei Pouco tempo Com o peixe-coco Foi só Nós fizemos Algumas apresentações Bem históricas Depois o Léo Entrou com o peixe-coco E tomou outro rumo Que totalmente diferente Do que a gente No início era Mas eu tive essa passagem Com o peixe-coco Me deu muita também Experiência Autoconfiança em compor Aí eu fui fazer Um intercâmbio no Canadá Passei um ano e meio Quando eu voltei Achei que ia voltar Para o peixe-coco Mas eles não me aceitaram De volta na banda Eu disse Cara, a banda pode ter Dois vocalistas Você tá falando de repente Três vocalistas Aí o Léo O Léo foi muito Vaidoso Não abriu vaga Do peixe-coco Aí nessa época Eu montei uma banda De reggae Chamada o Raga Noia Que era com o Paulinho O Canadá Tocava no R15 Que era uma banda Brutal De Grind E Pascoal Neto Que era do Regalize E a gente montou Essa banda de reggae E Paulinho Era um grande compositor Tocava Tinha as composições De Javan Saca? E era um reggae Bebê Coisas assim Por exemplo A lua vadia Por trás da noite escura Tão vazia Cheia de estrelas No céu Da sua boca Era uma coisa Era um reggae Que fugiu um pouco Daquela onda Do Edson Gomes Do Tripo de Já Era um reggae Meio MPB Então eu passei Muito tempo Com essa banda Eu toquei bastante Com o Raga Noia Depois o Paulinho Teve alguns problemas De saúde A gente teve que Trocar de guitarra E virou o Raga Noize Aí o Raga Noize Já veio com uma pegada Mais experimental O Paulo Souto DJ Papel Que hoje é Produtor do Souto Da Luizes Alquimistas Na época Ele tava começando A mexer com essas programações Então o Papel Botava algumas bases Pra mim A gente começava A flertar mais com dub Com raga Com sotaque mais nordestino O Raga Noize Era bem experimental mesmo Então basicamente A trajetória de bandas Fazendo um resumo rápido Meu histórico Foi esse Jajés Peixe Coco Por muito pouco tempo Totalmente diferente Do que se transformou Raga Noia Participamos do Pop Rock Tropical De alguns festivais O Raga Noize Que tocamos bastante Viajamos com essa banda Que era mais ousada E depois disso Do Raga Noize O tal do Anderson Legal Já tava um pouco conhecido Porque o Legal É um apelido Muito curioso Que deixou de ser um adjetivo E virou um substantivo próprio As pessoas Pensam que se trata De um cara Demasiadamente legal Mas não se trata disso Era uma pelada No objetivo A gente jogando bola E quando a gente Tava desmarcado Na banheira Era a forma de dizer Que tava em posição legal Legal Tô legal Aí os caras pedindo a bola Era uma forma de pedir a bola Talvez eu era o cara Que mais gritava Que tava legal E depois da pelada Os caras começaram A me chamar de legal Entendeu? Aí eu Legal deve ser O apelido mais legal Da língua portuguesa Sem dúvida Envolvindo com música E logo virou Um pseudônimo E tal Então A partir daí A partir daí Dessas passagens Arthur Eu criei Atenções É de que Eu comecei a gravar Músicas autorais Minhas E Franklin Roosevelt Do Surto Era parceiro Da época Do Mundo da Rua Do estúdio E eu disse Pô Franklin Eu quero O Raganóis Já não tá mais rolando Eu tô afim De fazer umas coisas próprias Eu vou fazer a pré-produção Do seu disco E eu comecei a ensaiar Umas músicas próprias E gravar Tipos de pré-produção Com Franklin Roosevelt E nesse meio tempo Nesse interim Eu fui a Recife Participar de um evento Chamado Dia em que a Terra parou Que fazia uma alusão Aos atentados 11 de setembro Nas Torres Gêmeas E lá eu vi Algumas Incríveis Tipo Bom Sucesso Samba Clube Del Rey Que é a banda do China Sim, do China Uma banda Isso Uma banda com o nome De um carro Eu voltei pra Natal Dentro do carro Dizendo pros caras Cara, quando chegar em Natal Eu vou botar uma banda Com o nome de um carro E a gente vai comprar Esse carro Então Em meio ao projeto Da gravação Do disco autoral legal Que era Peleja Moca É A gente tem que fazer Alguma coisa Pra ganhar dinheiro Eu vi uma banda Lá em Recife Tão legal Chamada Del Rey Se eu tivesse uma banda Com o nome de um carro Mas tem que ser Música Popular Eu disse, brega mano Tem que ser um carro velho A gente, porra Corcel Belina Aí chegamos a Belina Aí foi aí onde nasceu O protótipo da Belina Mamon Antes de chegar no Belina Mamon Eu queria um adendo Rapidinho Você falou De um zine Sobre cultura Um zine Que era editado Aqui Aqui na cidade Me deu até saudade Desse período Porque nós tínhamos Você falou de um zine E nós tínhamos também Uma rádio Que era totalmente Faltada pra cultura alternativa Da cidade Que era tropical Na época Beleza, ok Estamos em outro período Temos as redes sociais Mas eu sinto que Nas redes sociais Tá tudo muito diluído As informações As palavras A gente só sentiu Lichado A parada E naquela época Os zines Eram assim A grande fonte de informação Pra galera que curtia mais A cultura pop E a rádio também Era bem legal A rádio alternativa No caso A minha primeira experiência Nos veículos de comunicação Foram na rádio O Zoiudo Que era o João Saraiva Que comandava E vários colaboradores Solano Brau O próprio Caio Vitorian Pela publicidade Dessa rádio Zoiudo Eu me lembro De um episódio Bem curioso Que uma vez Eu viajei pra Recife Com o General Junk Eles foram tocar Na soparia Lá em Recife Antigo Que é o bar Do Rogério Renaud Que é o Rogério Da música do Chico Sainz Que marcou Esse bar é emblemático Foi onde nasceu Ali o Manifesto Mangue Onde a galera Da turma ali Do Mundo Livre O Chico Sainz Na época do Lustal Não era nem nação zumbi Era Lustal E Lamento Negro Que eles já estavam Flertando ali Com os ritmos mais regionais Do Maracatu Rural Barre Solto Com as letras malucas Do Chico Sainz Então o General Foi tocar lá E eu me lembro Que o João Saraiva Me deu um celular Na época Era um Ericsson Um tijolão Tu vai entrar ao vivo Vai fazer um link Ao vivo direto Eu fui na van Com os caras Do General Daqui para Recife E ninguém acreditava Que eu ia entrar ao vivo Os caras estavam achando Que eu estava indo para a viagem Só para passear Para curtir Para beber É ao vivo Entrevistei o Rogério Entrevistei os caras Quando a gente voltou Para Natal Uma galera de Parnamirim Falou assim para Paulo Solto O saudoso Paulo Solto Do Solto Paulo Cueca Aí falou Paula Paula Eu escutei entrevistas De você lá de Recife Eu falei Vocês não estavam botando fé em mim Isso foi para o FM Tropical Só para fechar o bloco Que está desgatando aqui Nosso tempo Bicho Eu conheci essas bandas todas Que você falou Através da Rádio Alternativa Que tocava a música Não vou citar o nome aqui Mas tocava a música Oiguarra Alternativa E eu vi Eu já conheci o Peixe-Coco Já com o Léo Mas a primeira vez Que eu te vi no palco Foi com o Raga Noia Que eu realmente gostava Para caramba E cara Estourou aqui A gente tem que estourar Tem que chamar aqui Mais um videoclipe E um break comercial E daqui a pouco A gente está de volta Com mais Anderson Lagal Aqui em outra frequência Essa canção é de um grande amigo Grande Carlos André Também é sucesso Hoje eu quebro essa mesa Se meu amor não chegar Também não pago a despesa E saio desse lugar Tanta mulher molhando Querendo me conquistar Acabar o desesperado Se meu amor não chegar Pra que nos copos da mesa Com a cadeira vazia E eu aqui na incerteza Vendo amanhecer o dia Vendo amanhecer o dia Não posso mais Eu confesso Eu confesso Que vou chorar Eu hoje quebro essa mesa Se meu amor não chegar Se meu amor não chegar Hoje eu quebro essa mesa Se meu amor não chegar Também não pago a despesa Nem saio desse lugar Tem tanta mulher molhando Querendo me conquistar A violência doméstica É o que mais mata mulheres no Brasil E começa bem antes Da agressão física Controlar o dinheiro A roupa que você usa Gritar, insultar Fazer ameaças Forçar o sexo Bater Assassinar Ninguém precisa passar por isso É difícil Mas você não está só Peça ajuda por mensagem Ou pelo 180 Violência doméstica Precisamos dar um basta nisso Assembleia Legislativa Do RN Olha eu nunca fiz doideira Conheci uma boa roseira Que atira com o dedo Não sou fuleira Me curei numa roseira Eu não estava bebendo Atira com o dedo Eu não estava bebendo Atira com o dedo Eu não estava bebendo Alta frequência De volta Com o Anderson Legal Que está mentindo Descaradamente Aqui no programa Dizendo que não é fuleira Que nunca fez doideira E essa música E essa música Essa música Cara Chama-se Porrozeira E era Eu estava Pré-produzindo Com o Franklin Roosevelt E foi quando Teve o insight Da criação Da Belina Mamão Sim Chegamos agora A Belina Mamão Chegamos Chegamos ao Ao grande veículo Da corrida maluca Da música natalense É bem isso Pois é Pois é Cara Eu lembro Quando surgiu O Belina Mamão Eu peguei Eu peguei O hype Do Belina Mamão Peguei E aquilo Foi pra mim Foi como se Tivesse acontecendo Uma renascença Do Brega Natalense Porque o Brega O Brega Natalense Foi fortíssimo Nos anos 70 Tivemos grandes expoentes E nesse momento Eu achei Foi curioso Porque a gente Tínhamos o Belina Mamão Tínhamos a banda De Bruno Como era o nome Da banda Da banda De Bruno Cafonite Cafonite Exatamente Tínhamos o Cafonite Quer dizer Tínhamos essas duas bandas Compostas por jovens Por jovens Galera que Os universitários Iam assistir vocês E tinha Também Tertuliano Cabrito Também Estoradaço Também O Cabrito Fazia o circuito O circuito mais alternativão Ali do Beco da Lama O Belina Fazia mais uma cena Um brega universitário Era meio que isso Acabou que a gente Entrou nessa lacuna Eu diria até Que o circuito de Cabrito Era tão alternativo Que ele tocava até No velos Tocava até em prostíbulos Sim Nós chegamos a tocar Também Em ambientes assim Também Pois é Que massa Cara Conta aí pra gente Como é que foi Que o Belina Mamão Realmente foi estoradaço Eu lembro de assistir vocês Inclusive Se eu não me engano No aniversário da governadora Que hoje a governadora Na época era deputada Sim Tivemos por duas oportunidades Tocamos no aniversário dela Na época era deputada E a Fátima sempre gostava muito A Fátima sempre gostou muito de música Sim E ela gostava da banda E surgiu esse convite E a gente foi lá Foi por dois anos consecutivos Foi muito legal ali A festa Do aniversário da então governadora Fátima Bezerra Mas essa banda foi motivada Por um evento Que eu como eu disse Anteriormente Lá em Recife Eu vi a banda chamada Del Rey Do China Do fundador de Chico Tosado E me chamou a atenção Eles tocando só Roberto Carlos Músicas retrôs A forma como eles se vestiam Assim Meio que O terno do avô E tocando músicas antigas E eu voltei Cara Isso aí é uma estética bacana E em meio a produção Do CD autoral De legal Que era Peleja Moca Eu disse Frank Vamos fazer alguma coisa Para ganhar dinheiro Porque eu acho que Essas músicas Que eu estou inventando aqui A gente não vai sair do campo não Isso aqui é um registro Afetivo Aí surgiu a ideia De botar uma banda Com o nome de um carro E tudo conspirou Nosso primeiro cachê A gente tocou Numa festa privada Num churrasco Eu me lembro Como se fosse hoje Ganhamos 600 reais E a nossa Belina Custou 700 reais A gente comprou a Belina 700 reais Depois a gente Assinou um contrato Para ir para São Paulo Uma produtora de São Paulo Contratou a gente A gente levou a Belina Eu me lembro Que o custo da Belina Para ser transportada Para São Paulo Dava 3 vezes o preço dela Era como se fosse 2.200 reais Para a Belina Ele chegou a cogitar Vamos comprar uma Belina Lá em São Paulo Ele disse Não A Belina é essa Porque tem várias Qualidades No documento dela Tinha assim No documento da Etran Tinha cor Conhaque Até a cor É uma bebida alcoólica De cantores Uma coisa assim Inexplicável Tinha que ser ela Cara E o Belina Chegou a registrar Vocês registraram No DVD Inclusive são Esses vídeos Que estamos assistindo Aqui no programa Nós gravamos Um CD autoral Lá no Zanhal Com a produção Com a direção musical Do Zé Marcos Que é um músico Tem essas apresentações Tocou com Cássia Hélia Né? Milton Nascimento Enfim Muitas trilhas Para a televisão E mineiro Eu sempre me dei Muito bem com os mineiros Então o processo Do CD autoral Da Belina Que foi intitulado Passeando na Belina Foi um processo Assim muito agradável Nós gravamos 12 músicas autorais De uma forma Assim muito leve E além disso Quando a gente Foi para São Paulo Teve a oportunidade De fazer um registro Ao vivo No vaso do Anhangabaú E que isso culminou Num DVD Né? Que depois Esse DVD Anos depois Foi encartado No Instinto Diário de Natal Numa promoção Todo domingo Você Em um caderno cultural Você dava mais Sei lá Cinco reais a mais E ganhava o DVD Da Belina Então até hoje Eu chego em alguns lugares Remotos Aí tem pessoas Que chegam assim Para mim Eu tenho DVD da banda Acabou que a gente Fez uma tiragem Tão grande Foram mais de Três mil Quatro mil DVDs Que até hoje Eu tenho muitos DVDs Encalhados aqui em casa Na casa da minha mãe E qual era a formação da banda Na época? Você, Franklin A formação original Era eu Franklin Roosevelt Irã Gustavo E Cabeleira Né? Gustavo sempre tocou Em bandas bailes Irã Sempre muito plural Estudante Da escola de música Franklin Ex-surto Cabeleira Era do Munganja Acabou que Todos esses Viraram personagens Né? Criamos toda uma fábula Eu virei Eu virei O Franklin Virou O Franklin O Irã Virou O Iratã Da Gata Gustavo Virou Assista Show Da família Tá show E o Cabeleira Virou Galego Dubai Então assim Eram arquéticos Que reverenciavam O universo Bregoriano Aí você volta Para Natal Depois de uma longa temporada Na Europa Está aqui em Natal Para uma temporada Para um Visitar a família Acredito Estou chutando aqui E coloca a Belinda Na pista de novo Como você Como você Vê o cenário Da música Potiguar Agora Estou falando Espaços para tocar As bandas Que estão tocando Como você compara Com o cenário Que você deixou aqui Quando foi embora Um avanço Eu já estou morando Há seis anos Em Portugal Então assim Um avanço No ponto de vista Do profissionalismo Os palcos Estão melhores Os sonhos Estão melhores Os técnicos E som estão melhores As leis De incentivo Favorecem Um trabalho Uma entrega Maior dos artistas Mas ao mesmo tempo Eu percebo Que em contrapartida Muitas coisas Estagnaram Por exemplo O músico Que precisa viver Da música De barracinho É aquilo que a gente Falou alguns minutos Atrás O cachê Não mudou muito Agora Existe uma saída Para quem é Um pouco mais organizado De se submeter A leis de incentivo Se bem que a gente Passou quatro anos Bem obscuro Mas agora a gente Voltou Então toda essa lei Paulo Gustavo Tudo isso Torna-se as coisas Melhores Eu sinto assim Que é um momento De retomada Essa é a impressão Que eu tenho Que massa Cara Nosso tempo Está acabando Legal Esse programa Foi muito bom Foi muito legal Esse programa E deixa Deixa uma mensagem Final aí Para conhecer o Belina O Neck Conhecer as suas músicas Olha cara A Belina Naquela época A gente não era tão Assim Das redes sociais Na época Eu acho que era Hoje em dia A gente acabou De abrir aí Um Instagram Que a nossa produção Eu nem tenho A senha ainda Do Instagram Sou nem eu Que alimento Mas nós já temos Um Instagram Que foi aberto Essa semana Tem pouquíssimos E poucos E bons Seguidores Então quem quiser Saber mais um pouco Dos passos da banda Pode acessar O Instagram da banda Que está lá Arroba Belina Mamão E a gente está alimentando Diariamente Eu acho que esse vai ser O principal Assim Elo de contato Com essa nova Retomada Da Belina Com o público Eu acho que O nosso cartão De visita Agora será O Instagram Massa cara Bicho Muito legal ter você Aqui no programa Muito legal ter você Aqui em Natal Nos esparramos Aqui no Carnaval Foi legal pra caramba Tivemos que reencontrar E vai ser um Tempo pra voltar Não Vamos voltar A gente já tem planos Aí pra agora No meio do ano Tá de volta Já com alguns Shows marcados Eu vou te mantendo Informado E quem seguir a gente Lá no Instagram Também vai ficar Antenado no que vai rolar Mas o brega Não vai parar não Essa nossa retomada Foi muito importante Pela primeira vez Os meninos Me motivaram mais do que eu Eu sempre fui o maior Entusiasta Mas dessa vez Foi meio que o contrário Massa Legal Muito massa mesmo Cara Um abraço pra você Brassão Obrigado Obrigado pela oportunidade Obrigado pelo carinho Sucesso Valeu irmão Até a próxima E esse foi mais Volta a Frequência Valeu galera Fazer brega É não ter pudor Não ter pudor Eu te dei carinho Acontigo no linho Do meu coração Eu te dei respeito E dentro do meu peito Olha uma paixão Eu te dei dinheiro Um amor verdadeiro E você fez a besteira Não merece esse castigo Que você fez comigo Isso é coisa de fuleira Não merece esse castigo Que você fez comigo Isso é coisa de fuleira Fuleira 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 Isso é coisa de fuleira Isso é coisa de fuleira